Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. DJ Lelezinho, DJ Juliana e DJ Israel, os exclusivos do forró de favela. Literalmente decidi botar fogo no amor, vai Deus o que sempre me fez chorar. O seu desejo nunca se satisfez, como bandido sempre querido. Mas aprendi com meus erros, sinto muito, não voltarei ao ponto de partida. O que me pede agora é absurdo. É demais se vive sem você, aprendi que amor não é o que me deu. Não perco nada se não aceitar você de volta. Não dou morro e vontade de pagar. Já veio, é demais se vive sem você. Aprendi que amor não é o que me deu. Não perco nada se não aceitar você de volta. Não dou morro e vontade de pagar. Já veio, é demais se vive sem você. Aprendi que amor não é o que me deu. Não perco nada se não aceitar você de volta. Não dou morro e vontade de pagar. Já veio, é demais se vive sem você. Não é o que me deu. Não perco nada se não aceitar você de volta. Não dou morro e vontade de pagar. Já veio, é demais se vive sem você. Aprendi que amor não é o que me deu. Não perco nada se não aceitar você de volta. Não dou morro e vontade de pagar. DJ Lelezinho, DJ Juliana e DJ Israel. Trazendo suas novidades.